Aleluia, bom dia Espírito Santo, bom dia Espírito Santo, obrigado Espírito Santo por mais uma madrugada de oração. Por mais uma madrugada de adoração, por mais uma madrugada de oferta no altar do sacrifício. Obrigado Espírito Santo. Começar mais um dia com uma mentalidade de primiciar a presença do Senhor. O primeiro segundo, o primeiro minuto e a primeira hora. Obrigado pela mentalidade de construir no dia anterior uma vida que agrada ao Senhor. Para que no altar do relacionamento e da intimidade eu possa oferecer esta vida construída através da obediência que gera a santificação. Obrigado porque quantas pessoas têm sido transformadas por essa consciência? Quantas pessoas têm sido libertas por essa consciência? Quantas pessoas têm sido aperfeiçoadas por essa consciência de se preparar para Deus? Quantas pessoas têm crescido na intimidade com a pessoa do Espírito Santo? E têm mergulhado no conhecimento da palavra? E têm praticado esse conhecimento? E têm tido experiência pela prática? Manai Kousu Yekai E a experiência tem dado discernimento e maturidade? Quantas pessoas estão agora todas as madrugadas? Estão aqui para encontrá-lo, para oferecer primeiro, na intimidade, no altar de sacrifício, a tua vida que você preparou no dia de ontem? Maai Kousu Yekai E tua mentalidade agora de oração tem como primícia se apresentar a ele Você tem consciência de chegar agora na presença do papai e se apresentar a ele Você está se apresentando a ele Apresentei os membros do vosso corpo, Romanos 12, 1 Como sacrifício vivo, santo e agradável a ele Que é o vosso culto racional O culto que você está oferecendo ao Senhor Que você não apresenta a tua vida Maai Kou Manai Kousu Yekai Que você não tem mentalidade de oferta no culto Você não tem mentalidade de entrega, de adoração Você veio para se apresentar hoje diante dele Porque você é o sacrifício vivo, santo e agradável E você entendeu É diferente quando você se entrega na presença E é diferente quando você só Apresenta sua petição Ou até que você intercede Antes Antes da petição Antes da intercessão Precisa ter adoração Antes de nós apresentarmos hoje as petições diante de Deus E a intercessão Apresentar pessoas a Deus Você primeiro tem que ter mentalidade de adorador Mentalidade de adorador que adora em espírito e em verdade Mentalidade daquele que quer intimidade Contemplar a presença Aquele que quer andar no jardim da presença e da glória Com o papai e com Jesus Você quer andar no jardim da presença e da glória Com o papai e com Jesus Eu quero andar contigo Você quer intimidade Você quer intimidade Ah, e pra isso você se prepara o dia todo Em intimidade com o Espírito Santo Você conversa com o Espírito Santo o dia todo Você Está sempre orando em línguas E ali Mediante os fundamentos da palavra Você pede pro Espírito Santo Eu quero obedecer Eu quero obedecer Porque a obediência vai gerar santificação no meu espírito Vai gerar santificação na minha alma E vai gerar santificação no meu corpo A santificação vai gerar transformação Vai gerar renovação Vai coxo e emanai E esse preparo o dia todo Em tudo Me faz Uma oferta Um sacrifício vivo E santo E agora eu venho trazer a minha vida A tua vida do dia de ontem Você veio apresentar no altar pra Deus Tua vida no dia de ontem Você veio apresentar no altar pra Deus Você veio se apresentar pra Deus Nessa madrugada Você veio trazer você Você veio trazer cada pensamento Cada atitude Cada intenção do coração Cada reação Cada escolha Que ontem Por causa do Espírito Santo Você obedeceu Você veio trazer hoje no altar do sacrifício pra Deus A tua vida Isso é culto racional a Deus Marai Coxo e emanai Você veio trazer pra Deus A tua vida Vida de ontem Marai Coxo e emanai Isso é culto racional Você vem realmente No teu secreto Ou no culto coletivo Você vem pra apresentar Você pra Deus Você vem com a mentalidade De chegar ali Você tem a consciência De que Deus está ali Te esperando E você fala Eu vim apresentar A mim Para o Senhor Então você apresenta O dia anterior Você Não murmurou Você negou a si mesmo Você crucificou teu eu com Cristo Você disse não ao pecado No dia anterior Os embates De um dia Você buscou a intimidade Com o Espírito Santo No dia anterior O modelo Pra você seguir Foi o de Cristo A intimidade com o Espírito Santo Leva você Pro modelo de Cristo E você Tomou suas decisões Baseado nesse modelo Você tomou suas Suas decisões Suas reações Foi baseado nesse modelo Suas escolhas Foi baseado nesse modelo Nesse fundamento Que é Cristo Nos mandamentos de Deus E nos princípios espirituais Em intimidade com o Espírito Santo Então no dia anterior Teve vários embates Teve na família Teve no casamento Teve com o filho Teve na finança Teve no trabalho Teve na igreja Enfim Mas você venceu Porque você obedeceu Porque você tem consciência Do porquê que você está obedecendo E a obediência gerou santificação Construiu Mais uma porção Do novo homem Da nova mulher em Cristo Que você está se tornando Todos os dias Você está se tornando Um novo homem Uma nova mulher em Cristo A cada dia E aí então Você vem Numa madrugada Como esta Como um filho Um discípulo Uma torre viva Você vem dizer Eu vim Hoje Colocar a minha vida Do dia de ontem No teu altar Senhor Eu vim trazer A minha vida No dia de ontem No teu altar Senhor Eu vim Apresentar os membros Do meu corpo Como sacrifício vivo Santo E que Agradável Senhor Tem um aroma Maikamanai Você tem que ter Essa mentalidade A igreja Nas nações Precisa ter Essa mentalidade Todo dia De se encontrar Com o Senhor Na sua solitude Secreto Ou Coletivamente Com seus irmãos Com essa mentalidade Entregar a tua vida No altar de sacrifício A tua vida O teu coração As tuas atitudes As tuas reações Tudo relacionado a você Coloque no altar No altar de sacrifício E fala Senhor Tenha aroma Porque ontem O Espírito Santo Foi Aquele que me ajudou A obedecer Foi o Espírito Santo Foi Isso é Sabe o que Amor a Deus Andar em obediência É amar a Deus É amor Você obedece Você obedece Porque você ama Deus E quem ama Se doa E não é peso Amar a Deus Ter uma vida Humana Envolvida Com Deus Papai está falando No jardim Da presença E da glória Papai está falando No jardim Da presença E da glória Maramai 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 Oh Espírito Santo Aleluia Oh Aleluia Espírito Santo Maramai 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 Como é bom Como é bom Todos os dias Viver assim Isso é vida Torres Vivas Isso é viver viver, isso é vida, isso é viver no fogo do Espírito, isso é viver uma vida autêntica, isso é ter uma luz que brilha o mundo, isso é ser um sal, você, ser tempero da eternidade, é no meio de uma vida humana real, você querer trazer tua vida envolvida com o Senhor, e não somente se envolver com o Senhor, quando você está num salão de reunião, ou você se envolver com o Senhor, num momento mais de dor, aonde você é impelido pela dor a buscar a presença do Senhor, porque você sabe que ele é poderoso, que ele é amoroso, que ele é misericordioso, mas ter uma vida envolvida com Deus desde quando você acorda, desde quando você toma teu café, uma vida envolvida com Deus no teu trabalho, no dia a dia, ter um coração voltado para Deus, e o interesse de viver o fundamento que é Jesus, os mandamentos e os princípios espirituais em intimidade com o Espírito Santo, você é um ser humano normal, que tem um esposo, tem um filho, tem seus pais, tem amigos, que trabalha, que é um ser social, mas você é envolvido com Deus, Aleluia, Espírito Santo, Oh Espírito Santo, nós te amamos, nós te amamos, é muito bom ter essa mentalidade, viver assim, Às vezes, naquele dia, você viveu uma situação, e que parece que o teu sentimento brotou um ódio, aí você fala, opa, mas esse sentimento é por causa daquela situação, Aí você então fala, Espírito Santo, o Espírito Santo diz, oh, esse sentimento, se você prosseguir com ele, ele vai trazer muitas complicações para a tua alma, para o teu corpo e para o teu espírito, E aí o Espírito Santo leva você na palavra, e faz você meditar na palavra, sobre tudo o que é o ódio, E aí naquele dia você teve um embate, na terra humano, que provocou no teu sentimento, o ódio, E você rapidamente falou com o Espírito Santo, o Espírito Santo levou você para a palavra, E você começou a meditar na palavra, e ali então você então buscou se desligar desse sentimento, E aí você combateu esse sentimento, no Espírito, com uma prática da palavra, para você resistir, Então você combateu, você poderia ficar três meses com esse sentimento, E além disso, promovendo o ódio, promovendo o ódio, falando, promovendo o ódio, Compartilhando com outras pessoas, contaminando outros, você poderia ficar três meses fazendo isso, Mas você passou talvez aqueles cinco, seis dias, batalhando contra aquele sentimento, Para não se contaminar, E aí então você rejeitou, E o papai viu o teu interesse, De obedecer, de fazer a vontade do Senhor, O papai viu esse teu interesse, Então você se prepara, Se preparou, Como um sacrifício vivo, Santo e agradável a ele, E assim, Houve purificação, Todo dia você tem embates, Todo dia, Mas você quer se envolver com o Senhor, Marai, Kousu Yemanai, Naquele dia veio o mau pensamento da tua mente, E aí você, Homem, Ou você mulher disse, Peraí, Eu sou casado, Ou você mulher diz, Eu sou casada, Que pensamento é esse? Eu tenho meu marido, Eu tenho a minha esposa, Que pensamento é esse que está vindo na minha mente? Não, Aí o Espírito Santo leva você, E remete você, A palavra, Tudo sobre, Fidelidade, Tudo sobre lealdade a seu cônjuge, Manai, Kousu Yekai, Tudo sobre, Não sujar o leito conjugal, Aí o Espírito Santo, Leva você a palavra, E talvez, Aquele pensamento ficou rodeando você, E aí você fala, Não, Eu tenho uma aliança com Deus, E com minha esposa, Eu tenho uma aliança com Deus, E com meu esposo, Não, Eu sou casado, Ou, A mulher diz, Eu sou casada, Não, E ali então, Você vence aquele pensamento, De impureza, Vence aquele pensamento, De impureza, Porque o Espírito Santo, Está levando você na palavra, Passado aí, Uma semana, Quando você vem para a presença, Adorar, Papai disse, Eu vi, Você resistiu ao pensamento, De impureza, Você ouviu o meu espírito, Daquele pensamento, De impureza, E hoje você veio me adorar, E eu recebo a tua vida, Eu recebo essa purificação, Que você praticou, Porque você me ama, Porque você me amou, Manai, Porque você me amou, Eu recebo, Você, Esta vida, Que você está construindo, Por amor a mim, Eu recebo na minha presença, Manai, Eu recebo na minha presença, Todos os dias, É dias de embate, É dia de realidade, Talvez, Vem para você fazer um negócio, Aí você fala, Não, Mas, Isso que eu vou fazer, Vai ser desonesto, Isso que eu vou fazer, Não vai ser íntegro, Com essa pessoa, Mas aí você fala, Mas, Mas você vai ganhar, Tanto com isso, Aí o Espírito Santo, Fala, Ó, Isso não é honesto, Você fazer, Aí ele leva você, Remete você a palavra, E ali você começa a meditar, Naquilo que ele está dizendo, E ali então, Você toma a decisão, E aí passados alguns dias, Você vem na presença, Papai fala, Eu vi, Que você, Deixou de ganhar algo, Porque seria desonesto, Fazer daquela forma, E você fez, Por causa de mim, Porque você queria me agradar, Eu recebo você, Como sacrifício vivo, Santo e agradável, Eu recebo você, Como uma oferta, No culto que você veio oferecer, E agora eu recebo, A adoração que vem de você, Manai, Manai, Shuiekai, Você está aqui, Como uma torre viva, Porque você quer, Andar um povo a dar mais, Na presença, Você quer, Crescer, Em maturidade, Discernimento, Que é consciência espiritual, Experiência, Prática e conhecimento, Manai, Koshu, Emanai, Todos os dias, É dia, De se preparar, Para ele, Por amor, E quando você vem, Para o encontro, Com ele, Você vem, Para prestar um culto, Isso é culto, Um culto que começa, Na preparação, De si mesmo, Para o encontro, Com o senhor, Isso é culto, Por isso, Que quando eu vou, Me encontrar com o senhor, No secreto, Ou no culto coletivo, Tem ânimo em mim, Tem alegria em mim, Tem satisfação, Porque houve preparo, Houve interesse, Desde a hora, Que eu acordei, Até a hora, Que eu fui dormir, Eu estou interessado, Em obedecer, Isso vai preparar você, Para que quando você, Estiver na presença, Deus olhe para você, Para a tua vida, E você tem mentalidade, De vir entregar a ele, A tua vida, A purificação, Do dia, A santificação, Do dia, Quando você vem, Com essa mentalidade, Para o secreto, Ou, Para, Congregar coletivamente, É diferente, O secreto é diferente, E quando você vai no salão, Junto com os seus irmãos, Para oferecer, Um culto coletivo, Também é diferente, A mentalidade é outra, A entrega é outra, Você olha diferente, Os irmãos, Você olha diferente, O ambiente, Tudo você vê diferente, Por quê? Porque é mentalidade, De entrega, De sacerdócio santo, Na presença, Mai, Karamai, Suiekai, No meio dos embates, Do dia a dia, Que você vive, E eu também vivo, É real a vida, Nós vivemos uma vida real, Vivemos uma vida de fé, Dentro da realidade humana, Dentro da realidade humana, Todo dia a dia, Aleluia, E eu quero começar a ler hoje, O fundamento da palavra, De tudo que você ouviu, Na hora que nós estamos queimando, Com mentalidade de adorador, Nós estamos aqui com mentalidade, Com mentalidade de adorador, Efésios capítulo 4, Versículo 22, Em diante, Efésios capítulo 4, Do versículo 22, Até o versículo 32, Diz assim, Anote aí o fundamento da palavra, Nós vamos ler a palavra agora, E depois nós vamos para o incenso da intercessão, Onde nós vamos orar por pessoas, Apresentar vidas ao Senhor, Apresentar vidas ao Senhor, Isso aí que eu já colocou, Vamos ler a palavra agora, Que quanto ao procedimento anterior, Que quanto ao procedimento anterior, Antes de Cristo, Você tinha um procedimento, Antes de Cristo, Que quanto ao procedimento anterior, Vos despojeis do velho homem, Que é corrupto, Segundo as concupiscências do engano, E vos renoveis no espírito da vossa mente, E vos renoveis no espírito da vossa mente, E vos revistais do novo homem, Que segundo Deus, É criado em justiça e verdadeira santidade, O novo homem, a nova mulher, Que conheceu a Jesus, Que creu em Jesus, Que recebeu a Jesus, Que se arrependeu, Que foi batizado nas águas, Esse é o novo homem, E vos revistais do novo homem, Que segundo Deus, É criado em justiça e verdadeira santidade, Isso é você hoje, Isso sou eu hoje, Por isso, Deixai a mentira, E falai a verdade, Cada um com o seu vizinho, Porque somos membros uns dos outros, Então agora, A mentira vem, Você fala, Não, Antes tudo bem, Eu mentia, Eu vivia na mentira, Eu aumentava as coisas, Eu mentia, Hoje, Paulo está falando, Quando escreve essa carta, Deixai a mentira, Falar a verdade, Cada um com o seu vizinho, Porque somos membros uns dos outros, Foge da mentira, Fala a verdade, Fala a verdade para o esposo, Para a esposa, Para o filho, Não minta, Todos nós, Porque a mentira tem um pai, E o pai da mentira, É o inimigo, Fale, Só a verdade, Não aumente nada, Fale só a verdade, Aí ele fala no 26, Irai-vos, E não pequeis, Não se põe o sol, Sobre a vossa ira, Cuidado com a ira, Cuidado com o nervosismo, Cuidado, Cuidado, Se você, Alguém explosivo, Estourado, Isso faz mal, Faz mal para você mesmo, Enquanto, Ele diz, nem deslugar o diabo, quem é nervoso, estourado, explosivo, anda doente, anda armado com tudo, anda sempre na defensiva, está sempre pronto já para uma discussão, para um confronto, para uma briga, sempre, às vezes você não percebe que você é irado, às vezes você não pode ouvir nada, ninguém pode falar nada, tudo você leva para outros senso de interpretação, porque já está dentro de você, não deslugar o diabo, no 28 ele fala, aquele que furtava não furte mais, furtar é você pegar o que não é seu, pegar o que não te pertence, ele fala, trabalhe, fazendo com que suas mãos, fazendo com suas mãos aquilo que é bom, para que tenha o que dar ao que tiver necessidade, antes, aquele que furtava não furte mais, antes, trabalhe fazendo com suas mãos aquilo que é bom, para que tenha o que dar ao que tiver necessidade. Legenda Adriana Zanotto 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 que ora a vontade de Deus e também um intercessor que tem compaixão de interceder por pessoas amor você pode ser um intercessor e uma intercessora de fé e compaixão mas pode não está sendo um discípulo e uma discípula de Cristo e pode não ser um adorador que adore em espírito e em verdade aquele que tem uma vida para apresentar na presença e você está aqui para andar um côvado a mais porque você quer sair de águas nos artelhos você quer andar com águas nos joelhos você quer andar com águas nos ombros que é os rios de Deus e você quer mergulhar na presença e você está participando dessa plataforma no espírito a escola de intercessão da madrugada porque você quer mergulhar aleluia glória seja dada ao nome do senhor e você está aqui e você está aqui conosco no jardim da presença e da glória nós estamos no santo dos santos a glória de Deus está aqui nós vamos crescer como discípulos autênticos de Cristo isso vai gerar através da obediência e santificação isso vai preparar nossa vida para que quando nós chegamos na presença a gente tenha uma vida para apresentar de um adorador que obedece e ali então exalar uma adoração em espírito e verdade e um perfume um aroma na presença buscando mais intimidade e depois aí nós vamos para o incenso da oração que é orar com fé que é orar com amor que é orar com compaixão seja apresentando uma petição ou seja intercedendo que é levando pessoas até Jesus na intercessão glória seja dada ao nome do senhor agora nós vamos interceder agora nós vamos interceder agora nós vamos interceder aleluia a pastora a pastora Marcilene vai entrar na intercessão junto com vocês os pastores do Higra também já estão aqui pastor Altair pastor Michel pastor Emerson pastor Roberto Noboro Maraico pastor Luiz pastor Rodivani pastor Vadinho Maraico Suiecai vários pastores do Higra já estão aqui Manai Kousuie Kamanai e nós vamos entrar juntos agora juntos nós entraremos agora apresentando petições mais diante do senhor mas nós vamos apresentar pessoas Maraico Shui Manai Kousuie Kai nós vamos orar por vidas e o senhor vai levantar o enfermo hoje do leito o senhor hoje vai curar vidas porque ele já curou da cruz ele já curou na cruz e hoje nós vamos usar fé Manai Kousuie Kai nós vamos apresentar vidas pra Jesus como vamos apresentar o pastor Juliano nosso pastor e nós declaramos todos os dias e você vai apresentar o nome dessa pessoa você vai apresentar uma petição relacionada a você mas também pessoas a Jesus e a Marcilene vai entrar orando agora e apresentando pessoas e nós vamos entrar juntos agora no incenso da intercessão em nome de Jesus amém pai senhor amém nós nos colocamos pai diante da tua poderosa mão diante de ti senhor porque o senhor está agora nesse momento pai nos ouvindo nós já entramos pai no campo aqui de adoração nós entramos no campo de obediência de temor é Jesus e é com muito temor pai que nós entramos diante da tua presença mas lavados e remidos pelo sangue nós entramos diante do véu que foi rasgado que nos dá acesso a ti senhor e diante desse acesso nós queremos entregar algumas vidas agora nesse momento em tuas mãos queremos entregar agora senhor nas tuas mãos a vida do pastor juliano mas nós estamos intercedendo pela vida dele da Marilês do Wagner também pai o senhor dessas vidas que estão agora nesse leito de hospital estão ali acamados entubados pai nós queremos usar a autoridade que há no nome de Jesus declarar senhor cura sobre eles nós não aceitamos nenhum espírito de enfermidade nós declaramos senhor sobre a vida ali do pastor que está entubado pai que ele levante e anda que ele saia daquele lugar pai restaurado senhor Deus em nome de Jesus que ele saia dali para dar testemunho do senhor pai que a boca dele pai venha senhor Deus sendo um testemunho pai nessa terra em nome de Jesus papai ô senhor ô papai cura restaura cada célula do corpo dele pai em nome de Jesus aonde houver falta de fôlego senhor sopra um fôlego novo nele em nome de Jesus pastor nós declaramos escuta agora no espírito nós declaramos levanta e anda em nome de Jesus saia desse lugar em nome de Jesus em nome de Jesus Wagner seja curado Marine seja curada em nome de Jesus por completo em nome de Jesus que todos aqueles que estão agora nesse momento precisando de um pedido de socorro agora estão clamando me socorre senhor me socorre ô papai ouça agora esse grito de socorro atenda senhor atenda Jesus esse pedido de socorro atenda agora seja curado agora seja curado agora em nome de Jesus seja livre dessa dor desse incômodo dessa alergia no teu corpo desse espírito de enfermidade seja expelido do teu corpo agora em nome de Jesus em nome de Jesus que você seja completamente livre de tudo aquilo que estava no seu corpo te trazendo tristeza dor angústia ou incômodo você não conseguia dormir em nome de Jesus nós declaramos saúde perfeita sobre você saúde perfeita agora sobre essa pessoa que você está orando em nome de Jesus nós declaramos isso a saúde de Cristo vem agora sobre as nossas vidas em nome de Jesus ó pai nós declaramos isso não aceitamos nenhum tipo de câncer no seu corpo ah no cérebro ah no tórax ah não tem cura nós não aceitamos isso nós não aceitamos uma sentença aonde há poder no nome de Jesus nós não podemos aceitar nenhuma sentença porque nós estamos debaixo da poderosa mão de Deus ou debaixo do poder do nome de Jesus e é no poder do nome de Jesus que nós cremos agora em nome de Jesus seja curado agora seja livre agora em nome de Jesus de toda enfermidade de todo câncer ou de toda toda enfermidade ali renal em nome de Jesus em nome de Jesus seja curado agora dor de ouvido dor de dente em nome de Jesus sai agora sai agora desse corpo em nome de Jesus seja curada pra testemunhar seja curado pra testemunhar em nome de Jesus você vai ter história você vai ter história pra contar pra sua geração e a partir de você a geração já mudou será uma geração que vai contar milagres será uma geração que vai ver milagres extraordinários em nome de Jesus em nome de Jesus papai eu creio senhor eu creio pai que o senhor pode muito pai mais do que nós pedimos agora nesse momento o senhor é capaz de fazer infinitamente mais senhor do que nós somos capazes de orar e eu sei que é o teu espírito que intercede por nós com gemidos inexprimíveis nesse momento às vezes eu não falei tudo senhor o que devia falar mas o teu espírito já está intercedendo em nosso favor eu creio que já estamos sendo ouvidos já fomos ouvidos e nós já te agradecemos ó Deus já te agradecemos pela tua fidelidade ó te agradecemos pela tua beniguidade bondade misericórdia sobre nós nós te agradecemos papai por tudo que o senhor já tem feito por todos os teus benefícios nós até perguntamos como salmista o que daremos nós a ti por todos os teus benefícios o que daremos nós a ti senhor por tudo que o senhor tem nos dado papai somos gratos a ti pai porque nós podemos testemunhar somos gratos a ti porque podemos proclamar a tua palavra porque podemos senhor anunciar as boas novas do reino porque podemos senhor Deus contar e vamos poder contar para nossa geração tudo que o senhor está fazendo nesse tempo tudo que o senhor vai fazer ainda pai em nome de Jesus pai eu sou grata a ti grata a ti pai por esse lar restaurado grata a ti senhor por esse útero profético que o senhor está gerando pai em nome de Jesus oh papai grata a ti senhor e todos os seus benefícios grata a ti senhor sou grata a ti papai somos gratos te agradecemos porque temos muito mais agradecido que a pedido papai continue conosco continue senhor nos fortalecendo Jesus nos fortaleça revista nos papai revista nos ah da tua armadura completa em nome de Jesus oh papai nós te agradecemos nós te agradecemos em nome de Jesus aleluia graças a Deus senhor obrigado senhor sabe o que eu vi agora eu vi flechas mas ao mesmo tempo não eram flechas eu via flechas mas o meu discernimento é que eram palavras eu perguntei o que é isso Espírito Santo ele diz isso é a oração palavras que estão sendo liberadas agora dentro da vontade de Deus com fé são como flechas e elas irão tocar as pessoas que vocês oraram hoje as pessoas que vocês oraram com fé com lágrimas com compaixão essas palavras chegaram até a vida dessas pessoas está tocando o corpo dessa pessoa qual a palavra que você liberou através da intercessão é de cura então tem uma flecha de cura percorrendo agora e chegando até a pessoa que você orou essa flecha de cura está tocando o rim está tocando os pulmões está tocando o fígado está tocando a parte óssea está tocando a próstata está tocando esse mioma são flechas que são ao mesmo tempo palavras cheias da vontade de Deus e da tua fé ele mostrou para mim que a tua fé é como um arco que lança essas flechas você é um arqueiro na intercessão você é um arqueiro na intercessão que lança as flechas e esse arqueiro que lança as flechas é a fé e a palavra que você lançou através do arco da fé a palavra de cura autorizada pelo nome de Jesus é a palavra de restauração desse casamento autorizado em nome de Jesus é a palavra de salvação desse marido desse filho autorizado pelo nome de Jesus essa é a palavra que está chegando sobre a vida desta pessoa eu vi agora no mundo espiritual está chegando sobre essa pessoa sobre essa casa sobre essa família está atingindo essa pessoa está cumprindo o propósito pelo qual ela foi liberada com fé com amor dentro da vontade do Senhor ele diz é a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará o Senhor o levantará porque tem uma palavra condicionada na fé na verdade lançada pelo teu arco da intercessão meu Deus o teu arco da intercessão nós oramos Senhor obrigado o arco da intercessão flechas são palavras que você lança fundamentadas na palavra e você impulsiona esse arco através da sua fé e lança sobre essa pessoa então não deixe de orar não deixe de interceder não desista ah meu Deus saiba que é extremamente necessário que nós estejamos em intercessão ore pela sua cidade ore pela sua família ore pelos seus amigos ore pelos seus irmãos ore pelas autoridades ore pela igreja lance flechas e essa flecha está indo lá em Três Lagoas pastor Agir eu vi essa flecha tocando o pastor Juliano Michael Suiekamanai tocando o pastor Juliano flechas de cura flechas que operam milagres flechas que operam ressurreição em nome de Jesus lance lance flechas fundamentadas na palavra através da intercessão do teu arco o arco da intercessão todos os dias essa flecha está indo lá na tia Isaura agora Isaura essa flecha está chegando até você está chegando até teu corpo Manai nós lançamos sobre ti Isaura em nome de Jesus Manai Suiekai Senhor nós oramos agora e repreendemos todo o espírito de miséria de mediocridade e de falência espíritos que tem rondado o Brasil mas não vão prevalecer miséria mediocridade e falência esses espíritos espíritos roubam a dignidade das pessoas e quando a dignidade é roubada através do teu trabalho da obra de suas mãos nós nos tornamos presas fáceis para manipulação da necessidade mas nós estamos na intercessão rejeitando sobre o Brasil rejeitando sobre a tua casa rejeitando sobre os teus celeios rejeitando sobre a sua dispensa e rejeitando sobre a obra de suas mãos o espírito de falência o espírito de miséria e o espírito de mediocridade nós rejeitamos sobre a obra de suas mãos sobre a sua dispensa sobre o teu trabalho e sobre a nação em nome de jesus nós rejeitamos esse espírito e agora nós vamos orar o que jesus nos ensinou a orar jesus nos ensinou a reconhecer que deus é o nosso provedor ele é o nosso jeová jiré e que o teu trabalho e pessoas são canais da provisão e jesus ele orava assim pão nosso de cada dia nos dai hoje pão nosso de cada dia nos dai hoje ele pediu uma provisão mas a mentalidade de jesus pedir provisão era uma mentalidade coletiva jesus não falou me dá o pão pra mim ele disse pão nosso de cada dia nos dai hoje senhor o meu primeiro pedido por provisão é pro meu vizinho da direita aqui da torre de naviraí é pro meu vizinho da esquerda é pro meu vizinho da frente eu estou orando agora pelo meu vizinho da direita pelo meu vizinho da esquerda pelo meu vizinho da frente da torre de intercessão de naviraí não vai faltar na vida dos meus vizinhos provisão não vai faltar na mesa dos meus vizinhos o pão pão pra necessidade deles não vai faltar pra aqui na cidade de naviraí não vai faltar na tua cidade porque quando você pensa num pão coletivo tem para todos e pra você a mentalidade que nós oramos de um pão pra todos como intercessores dessa nação nós oramos por uma provisão pra todos chamamos a existência e pedimos ao senhor pão nosso de cada dia nos dai hoje o meu vizinho da direita o meu vizinho da esquerda o meu vizinho da frente a minha cidade senhor a igreja onde eu congrego os familiares eu peço um pão coletivo um pão pra todos todos terão pão na sua mesa suprirão sua necessidade no dia de hoje todos um pão coletivo um pão compartilhado um pão pra todos essa é a chave é os recursos que vão chegar na vida de todos em nome de Jesus agora a segunda coríntios nove dez também nos ensina que Deus é o provedor não só do pão Deus é o provedor da semente pão é pra você comer semente você não pode comer Deus é o provedor do pão mas Deus também é o provedor da semente segunda coríntios nove dez diz é Deus que dá semente para semear semente é o interesse que eu e você temos de semear recursos na vida de um ser humano ou semear recursos na missão de Jesus pão é pra você comer pão é pro seu dia pão é as suas necessidades supridas agora semente não a semente é o interesse que eu tenho de semear na vida de alguém o interesse que eu tenho de semear recursos na missão de Jesus missão de Jesus é aquela que tem altar de adoração altar de intercessão prega o evangelho batiza pessoas discipula pessoas ora pelos enfermos expulsa os espíritos malignos e auxilia o órfão a viúva e o necessitado isso é missão de Jesus quando você pede semente você quer semear recursos em pessoas ou na missão de Jesus é o interesse que você tem de ser um destinador de recursos você tem interesse em ser um destinador de recursos pra Deus você quer destinar recursos então você pede pra Deus semente pra semear Deus é o provedor do pão mas Deus é o provedor da semente agora Deus não dá só semente ele multiplica a sementeira ele multiplica os recursos das nossas mãos pra que nós sejamos destinadores de recursos pra que nós sejamos mordomos fiéis do senhor você precisa não só orar por o pão coletivo mas você também precisa orar por sementes a intenção do pão é pra você comer coletivamente com todos mas a intenção da semente é pra você semear em pessoas ou na missão de Jesus você vai ser um semeador através do teu dízimo você vai ser um semeador através da oferta e missão global você vai ser um semeador através da primícia ao teu sacerdote aquele que você primicia porque você reconhece o ministério da palavra através do teu sacerdote você vai ser um semeador através da esmola você vai ser um semeador através do órfão da viúva e do necessitado você vai semear em todos esses solos porque você tá pedindo semente pra todos esses solos não só pão você tá pedindo semente eu quero profetizar que essa semente vai gerar uma colheita eu profetizo em vez de dívidas na tua vida reservas de recurso na tua casa em vez de dívidas na sua vida reservas de recurso na tua casa pão pra você comer e semente pra você semear eu profetizo você vai limpar seu nome esse ano você vai sair da escravidão das dívidas você vai ter celeiros na tua casa você vai ter pão pra você comer e você vai ter semente pra você semear assim vai ser o seu trabalho assim vai ser os teus negócios assim vai ser as obras das tuas mãos em nome de Jesus que portas se abram de emprego de trabalho de oportunidades pra você com essa mentalidade no nome de Jesus amém e amém graças a Deus amém mais uma escola de intercessão da madrugada graças a Deus estamos aqui na viraí já chegamos aqui na cidade na viraí estaremos aqui estaremos aqui esses dias aqui na viraí na torre de intercessão mas também na igreja local aqui servindo amém que Deus abençoe grandemente fizemos uma ótima viagem estivemos ali passamos carapó passamos da cidade da cidade da cidade bonita e também itaporã foi bênção esses dias e agora temos uma programação de miranda se assim o senhor nos abençoar em miranda né essa semana e também depois jardim e depois também campo grande depois parnaíba e assim a gente vai se movendo de cidade em cidade aqui no Mato Grosso do Sul estabelecendo torres de intercessão escolas de fundamento escola de finança inauguramos a escola de finança em Bonito e o discipulado que são três anos de ensino acerca de Jesus amém que Deus abençoe que Deus abençoe as tuas sementes todas as vezes que o Espírito Santo toca no teu coração e você semeia na escola de intercessão da madrugada você está semeando nesse solo apostólico e profético de adoração de intercessão de escolas de fundamento e do auxílio do órfão da viúva e do necessitado que Deus multiplique a tua semente que você espontaneamente lança na escola de intercessão a escola de intercessão está todas as madrugadas trezentas e sessenta e cinco madrugadas no ano e também andando de cidade em cidade amém Deus abençoe tuas sementes e multipliquem as tuas sementes nas nossas vidas em nome de Jesus toda arrumada né Marceline sempre anda arrumada né nas madrugadas e você sabe que eu falo para ela tem que se arrumar mesmo tanto para o senhor quanto para o cônjuge porque às vezes a gente está casado vamos fazer 24 anos esse ano esse mês de casado e às vezes você vai ficando desleixado você não vai se arrumando mais um para o outro e é muito bom isso que a família é o maior patrimônio a família é o teu maior sucesso ame a tua família ore pela tua família cuide da tua família guarde a tua família cultive a tua família traga a glória de Deus para dentro do teu casamento traga Jesus Cristo para dentro do teu casamento teu casamento não vai ser perfeito mas eu quero dizer uma coisa para você teu casamento vai ser aperfeiçoado com Jesus traga Jesus para o teu casamento que o teu casamento não vai ser perfeito mas ele vai ser aperfeiçoado no modelo de Cristo todos os dias amém? está toda bonita eu vou ter que responder uma pergunta que ela vai me fazer porque essa pergunta eu acredito que faz bem para ela amém? às vezes ela nas viagens eu estou na madrugada ela precisa arrumar as coisas para a gente já sair das torres e viajar pegar a estrada depois da torre geralmente nós já pegamos a estrada quando nós estamos viajando e às vezes eu vejo no espírito quando eu estou falando para vocês da Marcilene eu vejo no espírito ela rindo ela recebe ela recebe ela recebe você vai fazer a pergunta ou não? o que é amar para você Cristiano? eu quero dizer para Marcilene que eu amo amar a Marcilene eu amo amar a Marcilene olha aí Edna olha aí Jane Rose Ana Paula Guimarães eu amo amar a Marcilene e já me pediram o beijo eu estou vocês não isso Sandra obrigado Sandra merece um beijinho meu Deus graças a Deus Katia Vaz está aí Ana Paula Guimarães está aí Ana Paula Araújo Maria Cardoso Marli Bueno Caite Luz Suemi Melo está aí com a gente né? parece que eu vi que alguém está de aniversário hoje meus parabéns Deus abençoe amém feliz aniversário Ananda Cotrim minha tia Inês está aí né? meu pai minha mãe também está aqui que Deus abençoe também está aqui minha sogra Lene também está aí que Deus abençoe também minha sogra Lene Vareiro Rosângela Garcia está aí Deus abençoe Regina Oliveira meu irmão Leandro Miranda e pastora Bianca Tânia Maia Rebeca Luciana Sandra Rosane Moura Jusciane Souza Juscinéia Souza de Brasília Maria Cardoso Pastora Márcia Pastor Vasques também Deus abençoe Pastor Denis Ana Alice os pastores do Igra que eu já disse que estão aí com a gente né? O Hermes de Caruaru está aí conosco Luísa Mota é Beca também está aí Daniel Deus abençoe Daniel Tati Braz muitas pessoas né? O apóstolo Batista de João Pessoa na Paraíba Lúcio Comin está aqui com a gente é vamos ver quem mais pessoal da Inglaterra está aí conosco vamos ver quem mais está com a gente a Rui Ara Maria Cardoso Sandra Castro Pastora Cida Barbosa Pastora Cida dá um abraço no meu pastor Eliana Lourdes Soares está aí com a gente graças a Deus né? Rebeca também da Itália está aí conosco Áurea também está aí conosco Fabiana Vieira Camila Cristiana graças a Deus né? gente um ótimo dia pra vocês viu? a Marceline vai mandar as pautas de oração de intercessão José Carlos Sione também está aí José do Café né? Luciana Paranhos a Marceline vai mandar as pautas de intercessão pra você nesse número se você não é cadastrado se cadastre e ore conosco as pautas do dia se envolva com a palavra do dia de hoje com o fundamento do dia de hoje amém? um abração pra vocês gente tchau tchau Deus abençoe grandemente a vida de vocês um abraço